My name is Eli, I love coffee, I like to read, and my day was great. Sabe o que eu tô fazendo? Minha prática diária de speaking. Essa é uma técnica que eu desenvolvi pros meus alunos, pra desenvolver a habilidade de falar inglês. E adivinha? Você também pode colocar em prática. Todos os dias você vai falar inglês. Começa simples, começa com uma frase, igual eu falei. I am Eli. Depois você aumenta pra duas frases. Eu falei, I am Eli and I love coffee. Depois você vai, quanto mais você se acostumar, mais você vai aumentando sua prática. Pegou? Se você não tem nadinha de inglês e precisa da fluência rápido, clica agora no link que tá no meu perfil pra se inscrever na Masterclass Yes. Inglês, Eli Sato. Um evento online gratuito onde eu vou te mostrar um método que leva seu inglês do zero a fluência em apenas seis meses. Vai abrir uma página, coloca seu melhor e-mail, clica em quero participar. Você vai ser direcionado pro canal VIP no WhatsApp. Entra e fica lá, porque é lá que você vai receber os links das aulas e o material exclusivo do evento. Tchau. E aí E aí E aí E aí